Vem a banda dos faridões, só quem dá feliz, joga a mão pra cima, vem, vem Vem da vaqueja, dá pro bar, do bar, para o hotel, na boiada eu sou garraço, na cama eu sou noel O whisky, Red Bull e o hoje, cheio de dinheiro, galera fica doida na balada do vaqueiro Vai, vai, todo mundo vai, suica, suica, é a banda dos faridões Olha a maneira, vai, meu carro é...